Uma horta pode ensinar muita coisa aos alunos. Essa matéria aqui é muito legal, vale a pena ler ela. Mas, e uma horta? Como que se faz para construir uma horta? Quais são as fontes de recursos que possibilitam isso? Quem pode captar esse recurso para construir uma horta? Essa seria também uma boa pergunta, não? Então, vamos lá. Uma prefeitura pode? Um governo do estado pode? Uma secretaria municipal ou estadual pode captar recursos para construir hortas? Pode, claro que pode. Na zona urbana e na zona rural. Associações, cooperativas, sindicatos, institutos, fundações também podem. Através de que tipo de recurso, Márcio? Fundo a fundo, emendas parlamentares, do orçamento individual, ou de bancada, ou de comissão, ou extra emendas. Recurso direto dos ministérios, através de editais, leis de incentivo, recurso direto das empresas, fundos nacionais e internacionais, doação direta. São tantas as possibilidades. A pergunta que fica é, e por que ninguém faz isso? Não é verdade? As próprias escolas podem captar recursos para essa finalidade. Instituições de ensino fundamental, médio e superior, desde 2022, entraram para o rol daquelas que podem captar recursos. Mas nós sabemos que, por exemplo, na rede municipal e estadual, os diretores não têm essa autonomia. Quando eles pensam em projetos, eles se submetem ao secretário, que deve decidir ou não quais projetos serão executados. É ou não é assim? Que tal se tornar...